Cansados, sobrecarregados, sem forças nenhuma, para nada, mas anima-te, a alegria do Senhor nossa força é. Às vezes ficamos cansados mesmo, sem ânimo, sem força, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que permanecem para sempre, e como a águia que renova as suas forças. Renova as suas forças no Senhor. Se as coisas, às vezes, não dão certo do jeito que você quer, mas o que é que dá certo neste mundo do jeito que é planejado? Sempre tem uma divergência. Se a gente for ficar triste por toda a divergência, a diversidade que um dia possamos ter, então, nós não seremos felizes nunca, porque o mundo é cheio de adversidades. Anima-te. Renova as suas forças como a águia, que renova o seu bico e as suas asas. Chegou a hora de renovar você. Chegou a hora de meditar. Chegou a hora de acreditar no que é bom e renovar as nossas forças como uma fonte de dentro do nosso coração, a fonte do Senhor. Quanto mais você ficar feliz e alegre no Senhor, mais força você terá. Que a alegria do Senhor é a nossa força.